Oh, cantando! Sim, vamos sim, vamos chegar, cantando! Sim, vamos sim, vamos é ganhar As vezes é difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar Tudo é possível e juntos podemos chegar Tudo é possível e juntos podemos ganhar Tudo é possível e juntos podemos chegar Apoio TV União